Música Música Isso, isso garoto Escala, escala Isso, escala Música Escala de novo Escala de novo Escala de novo Música Isso, é aí Pode ir, vai pega Vamos garoto, agora Vai garoto, agora Vamos, vamos aí, vai Vai, vai Vamos, vamos lá Pega, pega De novo, de novo De novo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ô garoto, agora Vamos, agora Pega, pega Pega o braço, pega o braço Vai Vem Boa Senhor, Senhor, de novo, de novo, de novo.